Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Certas coisas não valem a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeitam Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeitam Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite Outra noite eu sou dela Morro de amor Por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite Outra noite eu sou dela Morro de amor Por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Viva em mim Não tem mais Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de Abrir o jogo Mas o amor está indo Água abaixo Se deixar virar relaxa Tem moral apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não Me vai dormir Nem sua Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esqueceu Que dentro desta casa Eu exigio Que em 82 Casou comigo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Foi desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E chocou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada Enfolhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Oh 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 A China começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo em meu peito Aceite a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira a gente se ame Quinta-feira eu começo a viver Eu e você no paraíso E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir Que no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sântimo O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Não posso pertencer a você Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Fluir a ilusão Fluir a ilusão Quando te bater a solidão Quando te bater a solidão Quando as fugas te tentarem Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Que você nem ouviu Te contei piadas Você não soubeu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagadamente Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas Pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras E amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não soubeu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito 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 Tento apagar da mente Tento apagar da mente Tento apagar da mente Não tem jeito Tento apagar da mente Tento apagar da mente Tento apagar da mente Você não tem jeito Tento apagar da mente 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 Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você, num momento mais bonito? Quem é que te garante que não sou tão frágil, e vivo cheia de conflitos? Quem sabe a metade que eu tanto busco, está em você Então por que se esconder de mim, me dê ao menos uma dica, para me encontrar? Para mim não tem distância, não tem hora, quando o amor se faz chegar Para que se esconder, se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Para que se esconder, se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Para que se esconder, se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você E dê por favor uma chance Que sabe qual é a sua emoção Que sabe eu até seja o dono do seu coração Se entende de vez Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Quero ter essa emoção Que sabe eu até seja o dono do seu coração Que sabe eu até seja o dono do teu coração Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que sabe eu até seja o dono do seu coração Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim 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 Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo A doendo Sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Quero seus beijos Enlouquecendo de amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Preciso desse amor Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endureci Só levei porradas Só levei porradas Sempre dentro do meu coração Sempre dentro do meu coração Música 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 Música